O acidente foi bem no cruzamento com o canal 3. Operários faziam a demolição desses imóveis, quando de repente a Marquise desabou com um deles em cima. Estava apoiado nela, na hora que a Marquise caiu, ele perdeu o equilíbrio e desceu junto. Ele estava com algum equipamento de segurança? Estava, estava. Estava com capacete, luva, cinto de segurança que está lá dentro. Mas este outro trabalhador diz que não havia qualquer tipo de proteção. Estava só de roupa mesmo, normal. Estava sem nada? Sem nada. A área foi isolada. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local, vistoriaram a obra e perceberam que há risco de novos desabamentos. Por isso, planejam uma operação. A gente vai ter que interditar Carvalho de Mendonça, colocar o maquinário posicionado no meio da rua e tentar fazer o desmonte de fora para dentro para não cair nenhum tipo de material na via.